Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal de finanças e investimentos pra você. Hoje eu vou falar o seguinte, é como investir num cenário de queda de taxa de Selic. Então confira aí comigo. Bom, falando de cenário econômico, a gente vai se deparar agora, nesse momento, enquanto eu faço esse vídeo e publico esse vídeo. Eu não sei se você vai ver esse vídeo agora, quando eu publico, ou se você tá vendo cinco anos depois que eu publiquei. Aí eu não sei, mas pra esse momento agora que eu tô publicando, o que que tá acontecendo, né? A taxa de juros vem caindo porque a inflação também vem caindo. E isso é interessante você entender, porque taxa de juros e inflação caminham juntos. A taxa de juros só pode cair quando a inflação cai. Não existe a possibilidade da taxa de juros cair quando a inflação sobe, perfeito? Então quando você tem um cenário que a inflação está em queda, isso abre espaço pro governo derrubar os juros, pro Banco Central derrubar os juros. E quando ele derruba os juros, o que que acontece? Fica bom pra toda a economia. Por que que fica bom pra toda a economia? Porque com juros menores, as pessoas que de repente queriam comprar mais coisas, fazer um financiamento, uma coisa assim, elas vão fazer porque os juros estão menores, as parcelas ficaram menores, ela consegue comprar mais coisas, cabe no orçamento. E elas ficam mais otimistas também. Por quê? Na medida em que a inflação cai e os juros caem, o que que acontece também? Imagina se você é um empresário e você quer construir um galpão pra aumentar a sua fábrica, o que que seja. Então você fala assim, poxa, eu vou gastar tantos milhões de reais aqui, mas se eu colocar lá no investimento com as taxas de juros altas que estão, eu já vou ter uma grana, sem risco. Então é melhor eu não investir agora, porque agora, pô, agora eu vou ganhar muito pouco de diferença pra ter risco. Então é melhor eu tentar esperar um momento com juros menores, né, porque aí eu boto esse projeto, até porque eu posso até, como empreendedor, tomar crédito pra realizar esse projeto. Então isso também vai me facilitar como empreendedor, por exemplo. Então nesse caso, a economia se expande, as empresas investem mais, captam mais recursos pra investir e isso gera emprego e gera tudo isso aí. Então normalmente o que ocorre neste cenário atual é que as pessoas também vão ficando mais otimistas com esse processo. Então a queda de taxa de Selic é tranquilo, é um movimento bom, não é pra desesperar. Ele é positivo pra economia, é positivo pras pessoas, é positivo pra todo o ambiente de negócios. E uma coisa que você tem que ter em mente também é o seguinte, o objetivo do investimento que você faz ao longo do tempo, qual que é? É proteger, te dar um ganho real. Então não adianta você, por exemplo, ter uma rentabilidade de 10, eu já, eu tenho dado esse exemplo em alguns vídeos e vou repetir, você ter uma rentabilidade de 10 com inflação de 9 ou ter uma rentabilidade de 9 com a inflação de 5. É melhor você ter uma rentabilidade de 9 com a inflação de 5. Então a queda de Selic não significa que tá sendo pior, entendeu? Em termos de ganho real, mas em termos nominais você pode ficar com essa dúvida. Então isso aí acontece. Então seguindo, né, fazendo essa abertura, falando um pouquinho de cenário, fazendo alguns insights assim macroeconômicos, bem simples pra você se situar, vamos falar agora das opções que você tem num cenário de queda de Selic. Bom, a primeira opção que você tem quando Selic tá em queda é prefixar títulos. O que é prefixar títulos? Ao invés de investir em títulos que são pós-fixados e acompanham a taxa básica de juros, é você prefixar, porque você já tem uma taxa definida, os juros caem e você garante a taxa. Porém, o que você tem que entender é que essas taxas, simplesmente pelo fato de existir uma perspectiva de queda futura, elas já caem também no mercado, tá? Então quando o juros tá em queda é normal a taxa tá aqui, a taxa Selic aqui e os prefixados estarem pagando já menos antecipadamente. Então você tem que ficar atento aos indicadores futuros pra aí se posicionar antes desse movimento começar. Pra você ter uma ideia, eu já falei isso aqui no vídeo, em outros vídeos, acho que tem, sei lá, quase um ano que eu falei isso num vídeo aqui sobre esse assunto que eu explicava essa dinâmica, mas, por exemplo, em 2016, os juros começaram a cair em outubro, só que de janeiro até outubro os títulos pré-fixados caíram muito, por quê? Por mais a Selic nem tinha caído ainda, sim, mas a simples expectativa de que ela cairia já derrubou as taxas do pré-fixado. Então você tem que ficar com isso antenado e pensar no cenário futuro e não no cenário de momento também, quando você pré-fixa, porque quando você pré-fixa, você está definindo até o final o jogo. Outra possibilidade é você procurar CDBs de bancos menores e aí também pré-fixar, né, essa é a ideia, ou mesmo investir, se você tem perfil, se você quer aproveitar alguma coisa de renda variável, alguma coisa assim, pensar em começar em ações, talvez seja um momento, se você acha que o momento é uma coisa que, ah, eu quero o melhor momento, o momento de queda de juros significa um momento mais promissor para a economia, o momento mais promissor para a economia significa as empresas crescendo, gerando lucro, gerando emprego e gerando uma coisa positiva em todo o mercado. Então as ações podem reagir nesse tipo de cenário, então são essas coisas que você tem que ter em mente. Porém, isso é o cenário, isso é a decisão de cenário, mas nunca vamos esquecer que é o seu planejamento individual que vai dizer, se você precisa de liquidez imediata, você não vai para pré-fixado, você não vai para CDB pré-fixado, você não vai para as ações, porque você precisa de necessidade e baixo risco. Então sempre é o seu planejamento que diz. Mas naquela parte da carteira que você pode se posicionar um pouco no cenário, essas opções que eu falei agora podem ser consideradas de acordo com o seu perfil e com os seus objetivos, perfeito? Em todos os casos eu vou falar uma coisa muito séria aqui, não existe a melhor opção, mas existe a pior opção e a pior opção de investimento nesse cenário, em qualquer cenário, infelizmente é a poupança, tá? Então dela você tem que correr, tem que sair fora. Então mesmo com o Selic em queda, a poupança é pior, porque quando a Selic cai, a poupança começa a mudar a rentabilidade dela e render 70% da Selic. Então ela também tem uma perda de rentabilidade, perfeito? Então é isso que eu queria passar para você nessa questão de cenário, é que existem opções para você montar uma carteira pensando nessa possibilidade, mas sempre lembrando que é a sua necessidade pessoal que vai ditar aquilo que você pode fazer nos seus investimentos, beleza? E aí, você concorda com essas ideias que eu tenho de opções para uma queda de taxa de Selic? Você tem outras que eu acabei, posso não ter mencionado aqui? Fala aí, bota aí embaixo aí na descrição do vídeo, nos comentários, bota o que você acha, o que você está fazendo no cenário de queda, vamos dividir essa informação. Inscreva-se aqui no blogdevalor.com.br, peraí, não, inscreva-se no canal, marque o sininho para poder ativar as novas notificações e entre lá, assim, no www.blogdevalor.com.br, cadastre o seu e-mail, se você ainda não é cadastrado, para eu te mandar mais informações, beleza? Um abraço e tchau, tchau!